E aí pessoal, eu sou o Marco Souza da Oficina Escola Mega Arte Marte A gente vai ver com mais um vídeo, mais um dia a dia O vídeo de hoje pessoal é pra instruir vocês a arrancar um KPO Num carro pra poder estar fazendo o serviço embaixo de travessa Normalmente os KPO vem embaixo de travessa pra quê? Pra segurar a travessa de reforço ou a chapa Então é colocado, é colado uma cola aí que a gente chama de KPO Igual nesse caso aqui, Giovanni, vê se dá pra... Bem aqui embaixo, ó Tá vendo? Isso aqui é um KPO Se o amassado estiver lá, a gente tem que arrancar ele, tá? Ou se não, cortar ele bem rente pra poder fazer o serviço aí, tá? Como é que a gente vai cortar? Então a gente vai usar aqui, ó Sempre coloca uma luva aí pra não estar se cortando nas travessas aí Tá bom? O que a gente tem que fazer? Usar um maçarico portátil Tá? É... E uma espátula aí bem afiada Ó lá Vamos aquecer bem o... Deixar meio avermelhado aí pra poder introduzir lá rapidamente, tá? Pra descolar aquele KPO lá Nesse caso não é legal você descolar com o soprador não, tá? Porque o soprador vai demorar a derreter o KPO O KPO é um pouco mais rígido, tá? Mais duro Porque uma placa anti-ruído é mais sensível aí ao calor, tá? Então o soprador vai bem Agora o KPO não, o KPO tem que esquentar a espátula até deixar vermelha aí, ó Tá? Ó lá Só tá descolando ele lá, ó Ó lá, dá um filmado ali Ó lá, ó Ó lá, ó Tá vendo, ó Aí você vem descolando, ó Ó lá, ó Rapidamente Porque o calor pode afetar um pouco a lata externa Certo, ó Ó lá, ó Já cortei, ó Não precisa arrancar Só cortar ele rente Ó lá, ó Tá vendo? Aí, ó Cortei ele só pra ele ficar livre lá Pra mim poder colocar o quê? Uma espátula aí Agora eu vou dar uma aquecidinha pra pegar ele por baixo aqui Dá mais uma aquecidinha Vou cortar ele por baixo Ali eu já descolhei lá por dentro, ó Que eu vou enfiar a espátula pra trabalhar ali Na amassada Tá? Ó lá Agora é aqui por baixo Ó lá, ó Ó, descolando já por baixo Ó lá, tá vendo, ó Já descolou aí Já ficou livre pra mim Tá trabalhando aí Tá? Mais uma dica aí Pros futuros martelinhos de ouro aí Tá bom? Precisão de um curso aí, serviço Megaartemartelinhodeouro.com.br Acesse lá que a gente vai ter o maior prazer em ensinar e executar serviço Um abraço, fica com Deus aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.